Oi galera, beleza? Mais um vídeo no canal e eu vou ensinar pra vocês a tirar o erro que tá tendo no GTA 4 de PC que ele não inicia, ele entra, fica carregando infinitamente e não inicia e o meu tava com o mesmo erro e eu arrumei com esse programa, certo? o link tá na descrição aí do vídeo, na verdade tá no comentário fixado, tá? é esse arquivo aqui ó, comando para corrigir, GTA 4 erro você vai clicar com o botão direito em cima dele e vai extrair aqui e vai vir essa pastinha aqui ó, é muito fácil, só vem aqui, vai copiar, beleza? agora você vai lá no seu GTA 4 ou a atualização dele você vai clicar com o botão direito e vai vir até... peraí, abrir o local do arquivo beleza, abrindo o local do arquivo, aqui você vai colar, entendeu? vai clicar com o botão direito e vai colar, eu não vou colar porque eu já tenho eu já colei, certo? e eu vou mostrar pra vocês que ele tá iniciando tudo certinho, tá? na verdade, beleza rapaziada, abri o jogo aqui, tá? ele já tava aberto, na verdade, tá bom? tá aí, funcionando 100% tô rodando ele aí no notebook de 4GB beleza rapaziada, voltando aqui ó o jogo tá rodando 100%, tá? não tá travando eu configurei ele pra não travar, no começo ele tava travando peraí que eu tô jogando apenas com uma mão, né? então fica difícil ele não tá travando, nada vocês podem ver que a configuração dele tá bem mais feinha mesmo porque eu tô jogando num notebook de 4GB bem antigo notebook e ele tá rodando super de boa super leve o jogo aí, ó sem travar, não tem nada, ó posso fazer tudo aí, ó tá vendo? tá funcionando 100% aí rapaziada então esse foi o tutorial do vídeo eu vou trazer um outro tutorial também a como baixar o GTA beleza? muito fácil também baixar o GTA, né? beleza, tropa coisa boa vou baixar eu vou ensinar também meu Deus, o cara passou de moto aqui eu vou ensinar também, gente a baixar o a baixar não a configurar ele pra rodar no notebook, tá? beleza? e vou mostrar os testes dele no notebook, certo? e é isso, rapaziada gostou do vídeo? deixa muito like aí se inscreve no canal tamo junto é nóis valeu 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 valeu